1ª Leitura Leitura do livro do profeta Isaías 25, 6-10 O Senhor dará um banquete e enxugará as lágrimas de todas as faces. O Senhor dos Exércitos dará neste monte, para todos os povos, um banquete de ricas iguarias, regado com vinho puro, servido de pratos deliciosos e dos mais finos vinhos. Ele removerá, neste monte, a ponta da cadeia que ligava todos os povos, a teia em que tinha envolvido todas as nações. O Senhor Deus eliminará para sempre a morte e enxugará as lágrimas de todas as faces e acabará com a desonra do seu povo em toda a terra, o Senhor o disse. Naquele dia, se dirá, este é o nosso Deus, esperamos nele, até que nos salvou, este é o Senhor, nele temos confiado, vamos alegrar-nos e exultar por nos ter salvo. E a mão do Senhor repousará sobre este monte. Palavra do Senhor Graças a Deus Graças a Deus